Oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo onde eu uso os mesmos produtos que as influenciadoras no Instagram. Fiquei aqui, ó, de olho nos stories da galera. Salvei tudo e vou usar os mesmos produtos. De várias influenciadoras diferentes, influenciadoras que eu sigo e admiro. Espero muito que vocês gostem. Cliquei muito, muito, muito no gostei pra eu fazer mais vídeos como esse. Às vezes é difícil, tipo assim, pegar um produto de cada, porque às vezes uma mostra, tipo, só a pele, não mostra os olhos, ou só mostra um produto, ou mostra produtos que eu não tenho. Então eu passo ali, ó, dias, dias, dias procurando o que elas estão usando. Então valoriza aí, amiga, deixa o seu like, não esqueça. E claro, me siga no Instagram também, porque eu também faço videozinhos de make por lá. No stories, no feed, enfim. É Jana Taparel com dois Fs, beleza? Então bora, bora pro vídeo! E com a maninha, né, eu fiquei fazendo, batendo palmas, assim, ó, pra gente. Sorry. Depois eu... Eu tento não fazer mais. Ó, pra galera do Instagram, eu tô bebendo água, tá? Tô louca, quem se empolgou? Não, para, para, para tudo! Antes de a gente ir pra make, gente, por favor, cenário novo. Não que é novo, né? Ele sempre existiu. Mas eu gosto de mudar. Tiago é que não gosta. Tiago querendo me matar, liga só com os olhos. Tiago é que quer me matar, porque são muitos equipamentos aqui ao meu redor. E aí é sempre uma função na hora de mudar. Mas a gente teve que mudar pra um vídeo de uma marca. Aí eu falei, deixa assim que eu amo esse cenário. Comenta aí se você prefere esse ou aquele outro que aparece a Charlene. Tipo, o LED da Charlene e o sofá verde. Comenta, comenta que é muito importante eu saber o feedback de vocês, tá? Em alguns, eu tive que dar aí uma de FBI das make, porque nem sempre elas estavam falando. Olha, eu tô usando o produtinho tal. Às vezes elas estavam só, tipo, ai, conversando e me maquiando, sabe? Sem mostrar os produtos. Aí esse, por exemplo, a influenciadora não mostrou. Mas aqui, ó, eu estava de olho e consegui identificar qual era o produto. E o produto é o primer. Primeiro eu peguei um que a Mari Saad estava usando, que é o booster anti-aging da Biang. Ela não mostrou, nem falou. Só que na hora que ela... Primeiro que era um conta-gotas, né? Então ela estava lá colocando assim. E aí na hora que ela foi guardada, deu pra ver qual era. Eu não sei se era o glow ou o tradicional. Eu tô usando o tradicional hoje, tá? Eu amo, amo muito. Ele deixa esse efeito mais lifting, deixa a pele bem lisinha. Eu gosto bastante de usar antes da make. Ele espalha fácil, depois quando ele começa a secar, a sensação que ele vai ficar melequento. Mas depois que ele seca completamente, fica... É como se tivesse uma camada de filme, assim, sabe? Na pele. E fica bem lisinho. Agora o próximo produto é base. E eu peguei a base que a Mari Maria usou nos stories. E é o quê? A base da Mari Maria. Tá aqui, eu amo essa base. Eu uso a cor Beige Claro 1, tá? Ó, eu vou passar igual ela passou, tá? Ela passou dois riscos aqui, depois aqui, no queixo, na testa, no nariz e nos olhos. Meu Deus, rebocão mesmo, né? Aí ela fez um outro aqui, ó. Acho que ela fez um outro produto aqui no queixo, na testa, aqui pro nariz e nos olhos. E agora eu vou vir com a esponjinha da Nina. Já tá úmida e vou espalhar tudo isso. Ai, a base da Mari é muito fácil de espalhar. É uma das coisas que eu mais amo. A cor também dá bem certo pra mim. Eu nunca espalho todo o produto, assim, no rosto, porque eu tenho muito medo de secar e aí fica ruim de espalhar, sabe? Normalmente eu passo de um lado, espalho, passo do outro lado, espalho. Vocês sabem, né? Vocês que me acompanham sempre já me conhecem. Agora aqui na testa. Ai, tem um milhão. Não dá pra entender. Olha, eu gostei desse esquema de espalhar. Não ficou rebocão, não. Eu não acho a base da Mari Maria rebocão. Eu acho que dá o reboquinho que eu tanto amo. Pera que eu tô perdendo. Eu não sei se é cílio ou se é pelo da sobrancelha. Tô doidona, pera. Mas enfim, eu amo a cobertura dessa base. Fica bem natural também na pele. Agora o corretivo é de uma influenciadora que eu tô amando acompanhar. Eu não seguia antes. Eu comecei a seguir esses dias. Porque eu sempre vi as blogueiras que tem linha de maquiagem repostando ela. Porque ela sempre faz tutorial no Instagram. Que é a Tamiris Rangel. Gente, ela arrasa nas makes. E aí ela usou o corretivo da Prilessa. Da coleção da Prilessa pra Caterine Rio. E eu comprei esses dias. Eu não lembro se eu já usei aqui no YouTube. Mas eu usei algum dia lá nos stories no Instagram. E é esse daqui, ó. Eu comprei a cor. Deu super certo pra mim, tá? A cor A1. A1. Eu acho que é isso. Eu fiquei um pouco confusa nas cores. Mas é A1 e deu super certo. Está aqui os stories da Tamiris. Ela arrasa muito. Zero defeitos. Vocês vão ver, ó. Que é bem mais clarinho. Mas dá uma cobertura amara. É só o cheiro que eu não gosto muito. É... Sei lá. Tem um cheiro esquisito. Eu passei mais um pontinho aqui no nariz também. Pra dar uma iluminadinha. Aproveitar que ele é mais claro. Já tô com a esponjinha úmida. Eu sempre gosto de usar uma esponjinha menorzinha aqui, ó. Pra espalhar nessa área. E é um corretivo que ele rende muito. Você não precisa aplicar muito, sabe? Muito produto. Ele rende bastante. Dá uma cobertura bem legal. Sem ficar extremamente pesado. Isso que eu mais gostei nesse corretivo. Ai, que ficou manchada a base. Pera. Que eu vou ter que passar mais um pouco. Tô vendo agora. Que ficou manchada aqui. Deixa eu aproveitar e passar. Aqui desse lado não. Só mais aqui. Deixa eu consertar a minha cagada. Pera aí. Pra essa base, ele ficou um pouco mais claro. Mas se eu fosse usar a base da Nina, que é bem clara. Porque eu tô usando bem claro, gente, nessa quarentena. Eu já era branca, né? Mas aqui, agora sem pegar nenhum solzinho, nem nada. Tô mais ainda. Janaína, aceite que você é branquela. Aceite. Mas se eu for usar com alguma outra base mais clara que eu tenho, acho que vai ficar ótimo esse corretivo. O corretivo mais claro, ele é bom pra já iluminar também, sabe? Os pontos. Mas eu gosto quando ele é mais do meu tom mesmo. Porque ele camufla bem a olheira. Ou manchinhas, enfim. Muitas pessoas me perguntam, Jana, o corretivo tem que ser mais claro ou não? Enfim, depende, sabe? Tem gente que gosta do mesmo tom. Eu gosto dos dois. Eu gosto que seja do mesmo tom pra camuflar. Ou um pouquinho mais claro pra iluminar. Prontíssimo. Agora sim. Bom, antes de selar. Eu tenho dois iluminadores nesse vídeo, tá? Então eu vou passar um agora, antes de selar a pele. E o outro depois, no final da make, como eu sempre faço. Beleza? O iluminador que eu vou usar agora, eu peguei no Instagram dos stories da Fran. Fran Cire e eu, que ela usou um da Becca. Não dava pra ver que cor era. Mas dá pra identificar, porque as embalagens, né, da Becca tem uma identidade, uma embalagem única. Então já dá pra saber de cara que produto é. Será que eu uso esse? Deixa eu ver se eu tenho outra cor. Eu vou usar esse da embalagem mais tradicional. Esse aqui é na cor Opal. Opal. O que? Nada. O que você falou? É cor Opal. Ah, eu me superei nessa. Vou usar esse pincel que ele vai deixar mais concentrado. E é esse meu objetivo. Deixar bem concentrado esse iluminador. Ó. Ele tem um tom mais de dourado. Um fundinho mais dourado. Olha só o glow que já fica. Eu vou só passar aqui mesmo, nesse ponto. Depois eu vou passar um outro. E agora vamos de pó. Vamos selar essa pele. Eu amo acompanhar os stories da Rica. Rica de Marreia. E ela tava usando o pó da Laura Mercier. Ela também não mostrou. Tive que dar uma aí de detetive FBI das makes. Ela tava passando, mas daí no final ela pega a tampa e vai fechar o produto. E dá pra ver que é o pó da Laura Mercier. Então está aqui o pó. Famosão, né? Clássico. O pó desejo de todo mundo. Eu amo. Ah, quer saber? Eu vou testar, passar com essa esponjinha. Que ela tem um corte aqui, ó. E eu vou concentrar aqui. Aqui. No cantinho aqui, ó. Do nariz. Já faço um desenho aqui, ó. No nariz também. Que é um truque bem legal. Ó, dos dois lados. Aqui na testa. No queixo. E aqui na lateral. Ops. E agora com esse pincel eu esfumo tudo. Ó, eu vou esfumando. Ao mesmo tempo que eu vou tirando, assim, do lugar que tá mega concentrado. Eu já vou espalhando pro resto do rosto. Eu gosto desse pincel menor, principalmente pra essa área aqui do olho. Porque ele encaixa certinho. Mas daí eu tenho preguiça de pegar outro. Eu espalho tudo no rosto com esse mesmo. Mas é melhor um maiorzão pro resto do rosto. Ó, porque aí você espalha melhor. Né? Ó, mas viu como é mara passar o iluminador antes? Mesmo eu selando com pó, passando o pó por cima, ele fixou bem. Então eu vou passar dois iluminadores hoje. Agora vamos de contorno. E eu vou usar o mesmo contorno que a Fran usou no Stories. Que é um da Too Faced. Na verdade, são versões diferentes, tá? Mas é praticamente o mesmo produto. O produto dela é o chocolate, o contorno chocolate, que é mate. E o meu é o chocolate gold, ó. Dá pra ver que a embalagem é a mesma, só que a dela, a embalagem é mate. A minha é brilhosa, porque o meu é um bronzer com brilhos, tá? Mas é assim, o mesmo produto, só de versões diferentes. Tá tudo certo. Ai, tem cheirinho de chocolate, mara. Tinha manteiga dele. Vai ficar uma make super glow. Esse daqui é mara pro verão, porque já dá uma iluminada muito boa. Eu gosto de passar um pouquinho aqui na testa também. Bem rente a raiz do cabelo, pra ficar bem natural. E aí depois, ó, vou esfumando. O blush é de uma influenciadora que já apareceu aqui no outro vídeo também. No outro vídeo, a Mari Maria apareceu também. A Fran, se eu não me engano. E essa também, que é a Ariane. Ela participou do Big Brother, da Fazenda. Enfim, ela tava usando no Stories um blush da MAC. Ela também não mostrou, mas deu pra ver de relance, assim. Já tava aparecendo até o fundinho. E aí depois deu pra ver que tava... Que era a mesma embalagem e tal, desses blushes tradicionais da MAC. Eu vou usar a cor Gingerly, que é essa daqui. Eu achei ela muito linda. É um rosa bem queimado. Muito fofo. Aqui no vídeo, engraçado, tá parecendo marrom. Mas ao vivo, ele tem um fundinho de rosa. A Ari, por exemplo, ela só mostrou a pele e aí já apareceu pronta depois. Ela não mostrou o tutorial completo, sabe? O passo a passo da make completo. Prontinho, já tá, assim, com uma cara com um ar mais de saúde, né? Amo. Amei. Gente, já fiz a sobrancelha porque eu não vi nenhuma influenciadora que eu sigo fazendo a sobrancelha com algo que eu tenho. Algumas das que eu vi, elas usaram a pastinha da Mari Maria, mas eu não tenho. Então eu usei um lápis aqui mesmo da Benefit e usei um gelzinho pra pentear pra cima da MAC, que eu amo. Sou viciada nesse gelzinho, tá? Então só... Esse foi o único de tudo que eu vou usar que não é dica de alguma blogueira, tá? Beleza? E agora bora de paleta de sombra. Essa também foi difícil, mas eu vi nos stories da Fê Tumas, essa princesa linda, usando a paleta da Nina Secrets. Então assim como no vídeo anterior eu copiei mais ou menos a make que a Ari fez no stories dos olhos, eu vou seguir mais ou menos o passo a passo da Fê, tá? Então ela começou com esse marrom aqui. Ó, vou deixar passando aqui os stories dela. Ela usou esse marrom mais claro, marrom mais escuro. E se eu não me engano, esse daqui que é o mais rosadinho, que é... Acho que é a minha sombra favorita da paleta da Nina. Todas são lindas, né? Mas ela começou com o marrom mais clarinho aqui no côncavo. Ela passou bem pouquinho, bem esfumado. Ó, deixei bem esfumadinho, igual a Fê fez. Depois a Fê veio com o marrom mais escuro. E aí ela passou mais aqui no pontinho externo. Ó, com um pincelzinho fofinho, fazendo movimentos circulares. Ou de vai e vem, pra deixar bem bonito esse esfumado. Ó, a diferença de um que já tem o marrom um pouco mais escuro com o outro que não tem ainda. Parece que dá um pouco mais de profundidade ainda pro olho, né? Fica ainda mais bonito. É tudo. Agora eu vou usar a sombra com um fundinho mais de rosa. Essa daqui perfeita. E vou passar aqui com o dedo, como a Fê fez. Nossa Senhora, olha. Sem palavras pra essa paleta. Perfeita. Perfeita. Uma das paletas mais lindas que eu tenho, sabe? De verdade. Depois, ela pegou um pouquinho de cada desses dois marrons, mais escuro e mais clarinho, pra passar rente aos cílios inferiores. E aí eu gosto de usar um pincel um pouco mais preciso. Esse aqui é o E32 da Ruby Rose. Bem basiquinho, mas assim... Chique ao mesmo tempo, sabe? E aí, nisso, a Fê já foi pra máscara de cílios, mas antes a gente vai usar um delineador, que foi usado pela Tamiris Rangel. Que é o delineador da Cave de Beauty. Eu amo demais fazer um gatinho aqui com ele. Ele tem aquela pontinha que eu sou apaixonada. A mesma pontinha da MAC. Faz com que a caneta delineadora dure muito tempo, sabe? Prolonga muito a vida útil dela e não faz com que a pontinha fique sem tinta. Amo. Primeiro, fazer a pontinha dos dois, pra acertar e ficar igual. Prontíssimo. Delineado o gatinho assim, não tão dramático. E agora, bora de máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou usar foi usada pela Francine Euk, que é a Better Than Sex, da Too Faced. É uma das minhas máscaras favoritas da vida. Ela é simplesmente perfeita. Se você puder, se você tiver a oportunidade de comprar, compre, porque você não vai se arrepender. Ai, não pera muito toque. Uma pergunta só de curiosidade mesmo. Quando aparece a pontinha do espelho aqui, ó, pra vocês, incomoda ou não? Porque eu imagino que não, né? Mas vai que eu esteja viajando. Tipo, ai, já não incomoda assim, não deixa. Ih, tá muito bem. Acabei de borrar. Ai, consegui tirar. Ai, eu venho com o pincel sujinho daquela sombra. A sombra está perfeita. Ai, olha, já dá um efeito mara logo de cara. Máscara aplicada. Agora eu vou usar mais um iluminador. Lembra que eu falei pra vocês que iam ter dois? O segundo foi usado pela Ari, que é o meu maravilhoso da Fenty Beauty, que é da linha, peraí que eu esqueci o nome, Diamond Bomb. Eu amo, ele é perfeito. Resumindo, é um brilho surreal. E você pode combinar ele com outro iluminador, tá? Porque ele é mais um glitter, assim, ele tem as partículas de brilho real. Então você pode combinar com outro iluminador ou usar ele sozinho, enfim, como você preferir. Eu gosto bastante de combinar, por isso que eu achei que seria legal trazer os dois pra esse vídeo. Vou passar mais um pouquinho aqui, na pontinha do nariz, aqui no arco de cupido. Ai, eu vou aproveitar pra iluminar também aqui assim, ó. Eu não vou passar no cantinho interno, porque a Fê não passou. Mas eu quero passar aqui assim, aqui, açoito. Bem abaixo da sobrancelha, sabe? A paleta da Nina, nossa, tem uma sombra aqui perfeita, que é a primeira, essa daqui mais clarinha, cintilante. Gente, ela é surreal de pigmentada e é maravilhosa pra passar no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. Mas, tipo, vou deixar assim, tá? E pra finalizar, batom. E eu peguei um batom que foi usado pela Fran, Francine Euk, da Too Faced também, da linha Sweet Peach. Meu Deus! Ai, o cheirinho. O batom que a Fran usou no vídeo, eu não sei, no Stories, né? Eu não sei se é exatamente essa cor. Das que eu tenho, desse batom, é a mais pro nude. É a Sex on the Beach e é dessa coleção perfeita. Que cheirosa. Eu tô gravando junto um TikTok. Vocês já me seguem lá? Tô postando mais videozinhos por lá, tá? É Janata Farel com dois Fs, igual ao Instagram. Tô te esperando lá, hein? A gente pode ter uns 200 mil essa semana. E eu quero ver o bom dia da Jana em peso lá também. Eu tô amando! Só ainda não fiz um dançando. Um TikTok dançando. Que dançar não é bem comigo, mas quem sabe um dia isso aconteça. Eu tenho a impressão de que o que a Fran usou tem um fundo mais rosado. Mas esse super combinou com essa make, né? Perfeito! Está finalizada a make de hoje. O que vocês acharam? Só com produtos que as influenciadoras usaram nos stories. Comenta aí embaixo se você quer mais vídeos assim. Porque muito no gostei. Que é por ali, pelos comentários, pelas views. Que eu avalio se vocês gostaram do conteúdo. Se vocês querem que eu traga de novo uma segunda, terceira, quarta versão desse vídeo. Combinado? E, ó, compartilha com as amigas também, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!